Um trabalhador fica exposto há pouco tempo a um agente químico. Qual é o tempo de coleta? Amostro só esse tempo de trabalho ou a jornada inteira? Você quer saber como você determina o tempo de amostragem de um agente químico? Acompanhe esse vídeo aqui. O tempo de amostragem, quem manda, é esse cara aqui. Essa frase existe porque o limite é rei. Ele é o soberano, ele que governa, e não a metodologia de amostragem. Começou a explodir a cabeça aí? O que é isso que você está falando, Leandro? Vamos lá. Imagina só uma operação. Você tem um trabalhador que executa uma tarefa durante um curto espaço de tempo, vamos supor, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas ele não cobre a jornada inteira. Como que você faz essa amostragem? Você amostra só esses períodos em que ele executa a tarefa ou você faz a jornada? Antes da gente começar a falar de tempo de amostragem, vou voltar no que eu já falei aqui. O limite é rei. O limite é soberano. O limite governa. O limite manda. Por que você está falando isso, Leandro? A primeira coisa, você tem que entender. Qual o limite de exposição aplicado a esse agente químico? É um limite do tipo média ponderada no tempo, TWA? É um limite de curta duração, STEL, teto? O que isso vai influenciar? Se eu estiver falando de um agente químico que tem um limite STEL, por exemplo, que está na CGH e a CGH está contemplada dentro do nosso PGR, então você tem que considerar isso. Então, o que quer dizer STEL? Limite STEL é um limite de curta duração, de exposições de curta duração. Ou seja, uma média ponderada no tempo em 15 minutos. Ou seja, o tempo de amostragem em 15 minutos. A exposição tem que obedecer o limite STEL naqueles 15 minutos. Então, você tem que avaliar, fazer a medição em 15 minutos e ver se aquela exposição contempla, está dentro do critério do limite STEL. E aí você conclui se a exposição está de acordo ou não. Então, o limite STEL é isso. Você tem que saber. Essa substância tem um limite STEL? Ela tem um limite teto? Que aí o teto é a amostragem no menor tempo possível? Ou o limite dessa substância é um limite TWA? Média ponderada no tempo. Isso muda tudo. Porque quando eu falo de média ponderada no tempo, eu estou falando de amostragem para a jornada de trabalho. Eu tenho que saber a exposição desse trabalhador ao longo da jornada de trabalho. Ó, pouco me importa se esse trabalhador executa essa tarefa em 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 6 horas, 8 horas. O que eu quero saber é como é a média das exposições desse trabalhador durante a jornada. Ou seja, nas 8 horas trabalhadas. Começou a entrar na sua cabeça? Então, fica a dica aqui. Então, você não tem que olhar a tarefa individualmente se o limite é TWA. Você tem que olhar o limite. E aí isso vai te dar as dicas de como você coletar. E eu vou te explicar isso aqui. Leandro, a gente tem um limite TWA apenas. O que eu tenho que fazer? O que você me sujeita? É o seguinte, é simples. Média ponderada no tempo. Você tem que fazer o cálculo. Existe uma fórmula para média ponderada no tempo. E isso é muito simples. É aquela formulazinha matemática básica que você aprendeu lá no seu ensino médio. Ou antes disso, acho que até no ensino fundamental, ensina a fazer média ponderada no tempo. Então, você tem duas opções nesse caso. Você pode simplesmente amostrar a jornada inteira, mesmo que ele execute a amostragem só uma parte do período. Nossa, Leandro, mas isso está errado. Eu tenho que fazer a amostragem no período que ele está fazendo a amostragem. Não! O limite é rei. O limite é rei. Não confunda isso. O que importa é a média das exposições ao longo da jornada. Eu não quero saber naquela atividade. Eu quero saber como que está a exposição ao longo da jornada. E se você já coleta a sua amostra na jornada inteira, você já tem a média ponderada no tempo para essa jornada inteira. Isso é muito legal porque eu falo disso demais dentro do método H.O. Fácil. Que é o meu treinamento para te deixar 100% seguro, para reconhecer e avaliar qualquer agente químico em um ambiente de trabalho. E para você se destacar nesse mercado. Porque os profissionais que dominam os agentes químicos, eles ganham pelo menos 50% a mais que os demais. Isso é prova. Eu tenho vários depoimentos e vários alunos do método H.O. Fácil que conseguiram esse resultado ao dominar os agentes químicos. E eu explico lá detalhadamente, faço os cálculos, exemplos, coisas que eu não tenho tempo para fazer em pequenos vídeos aqui no YouTube. E eu teria que contemplar vários outros conteúdos que eu não consigo em apenas um vídeo curto. O método H.O. Fácil é um treinamento reconhecido pelo MEC com mais de 65 horas de vídeo aulas gravadas. Então eu teria que te formar primeiro para você ter uma melhor noção sobre isso. Mas vamos voltar aqui à nossa exposição. Então, eu já te falei uma forma. Faz a amostragem pela jornada inteira. Qual o problema? Deixar a bomba ligada e coleta ali a jornada inteira e tenha a sua amostragem representativa. Não tem problema algum. Mas, Leandro, eu quero ali fazer a amostragem no tempo que esse trabalhador está executando a tarefa. Porque eu já verifiquei, fiz um bom reconhecimento de riscos. Eu sei que essa pessoa não tem exposição depois desse período. Mas, e aí, o método me exige um volume. Eu deixa eu coletar muito o volume de algo. O que eu faço? Então, a minha recomendação básica aqui, sem aprofundar, é coloque... Então, a minha sugestão básica aqui é coletar um tempo razoável na maior vazão possível do método durante esse tempo de exposição. Então, faça a coleta durante esse tempo de exposição ali. E veja se você consegue coletar um volume suficiente de ar para atender a metodologia. A minha recomendação é, quanto menor o tempo de amostragem, utilize sempre a maior vazão possível da bomba. Por quê? Você precisa de muito ar. Você precisa de uma grande quantidade de ar para ter uma amostra representativa que possa ser quantificada. Então, colete um monte de volume de ar, um volume de ar alto, o mais alto possível para aquele tempo de execução da tarefa. E aí, você vai ter o seu resultado da sua amostra que você vai mandar para o laboratório. O laboratório vai te devolver o relatório. Esse relatório, ele é o resultado da média ponderada no tempo naquele período que você coletou. Ou seja, uma hora, duas horas, três horas, etc. Trinta minutos. Trinta minutos. Aquilo ali é a média ponderada no tempo naquele período. Agora, o que você tem que fazer? Agora, você tem que pegar esse resultado e calcular a média ponderada no tempo para oito horas. Utilizando a equação da média ponderada no tempo. Ou seja, você vai pegar essa concentração que você obteve no relatório e multiplicar pelo tempo de exposição, o tempo que você coletou. E, já que você partiu do pressuposto que a exposição nos demais períodos que não foram amostrados era zero ou insignificante, você vai pegar e somar isso a zero vezes o tempo restante. Vai dar zero. E dividir isso pelas oito horas. E aí, você tem o resultado da média ponderada no tempo para as oito horas. Então, nunca pegue o resultado do laboratório e compare direto com o limite. Isso é um erro, porque senão você está falando que aquele resultado do laboratório é o resultado das oito horas e não do tempo que você coletou. Se você quiser evoluir, entender isso melhor, quiser que eu te mentore, te mostre o caminho, a forma de você conseguir isso é por meio do método H-O-Fácil, que é o meu treinamento. Que eu já te falei aqui o que a gente faz, né? Que eu te deixo 100% seguro para avaliar e reconhecer qualquer risco químico em um ambiente de trabalho e se destacar nesse mercado. Na descrição desse vídeo tem um link lá que a gente apresenta o método H-O-Fácil. Se você quiser conhecer, clica aí, conheça o método H-O-Fácil e veja se é para você e entre no nosso treinamento para eu te acompanhar. No mais, eu quero te perguntar. Você gostou desse vídeo? Se você gostou, deixa seu like aqui. Isso é muito importante para mim, porque as redes sociais vão entender que esse conteúdo é relevante e vão entregar isso para mais pessoas. E também, se você não está inscrito nesse canal aqui no YouTube, se inscreva. Aqui embaixo tem um quadradinho vermelho escrito, inscrever-se e tem um sininho. Clica nesse quadradinho, ativa o sininho que você vai ser notificado em primeira mão quando a gente colocar um vídeo novo aqui. Toda semana, nesse canal do YouTube, tem três conteúdos para te ajudar nesse caminho de se tornar completamente seguro para avaliar qualquer risco químico e se destacar no mercado de SST. Um grande abraço, até um próximo vídeo e que você continue respirando bem por aí.